Oi gente, tudo bem? Fiquei um tempo off aqui, tentando absorver tudo isso, mas eu tô passando aqui porque eu quero agradecer muito, 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 eu gostaria muito de poder dar um abraço em cada um que mandou uma mensagem, em cada um que demonstrou um extremo carinho pela minha família, por mim e principalmente pela minha mãe. Eu acho que quem acompanhava a vida do Cristiano sabe o tanto que eu era apegado na minha mãe e nos meus pais, eu sou filho único e a minha mãe me amava muito, me dava muito carinho, minha mãe perdeu dois filhos grávida, acho que poucas pessoas sabem disso, eu fui a última, última tentativa não, porque minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, mas eu tô dizendo tudo isso pra vocês, pra vocês entenderem a minha conexão com a minha mãe, mas o que fica são as boas lembranças e são muitas lembranças com a minha mãe. Em um ano de pandemia, em um ano em que a gente não trabalhou, a gente não teve renda, foi acho que talvez o ano que eu mais ganhei na minha vida, em estar perto dos meus filhos e da minha mãe, eu aproveitei muito a minha mãe. Então eu quero mais uma vez agradecer vocês. Fácil? Não tá. Nem um pouco. A dor ela é algo que a gente não consegue evitar, não consigo enfiar a mão aqui e arrancar. E ela dizia uma frase, que eu vou dizer aqui pra encerrar esses stories. Ela dizia a seguinte frase, quem ama meu filho, me ama duas vezes. Era o que ela sempre dizia. Então, gente, do fundo do meu coração, né, mano? Muito obrigado. Vocês não têm noção do quão importante tem sido as orações. Tenho feito muito bem. E é isso aí. Vida que segue. Vou voltar a postar meus filhos aqui, que vocês pedem. O dia a dia eu vou postando aos poucos. Mas é isso. Um beijo enorme. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu?